Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo abre a cura de mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que um outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que um outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda sobe sem espinho Já descobri que meu destino é sofrer